Debater as estratégias de luta e as próximas ações do coletivo, que é um instrumento de controle social e de articulação em defesa das políticas públicas. Este é o objetivo do Fórum em Defesa das Políticas Públicas e da Democracia. Eu conversei com a presidente do Conselho Regional de Serviço Social, Itana Maraguedes, sobre o assunto. Foi realizada a primeira reunião do Fórum em Defesa das Políticas Públicas e da Democracia, criada pelo Conselho Regional de Serviço Social. E para falar um pouquinho sobre os resultados dessa reunião, ao meu lado Itana Maraguedes, presidente do CREES Segip. Itana Maraguedes, conta um pouquinho para a gente qual foi o objetivo dessa reunião. O objetivo da reunião que foi realizada na última quinta-feira, dia 21 de julho, foi para que a gente pudéssemos traçar um planejamento das ações do Fórum. E a gente tirou duas grandes ações nessa reunião, que contou com uma participação dos assistentes sociais e de outras entidades. E nessa reunião a gente lançou, aproveitou para lançar a Frente em Defesa do Sistema Único de Assistência Social, da Seguridade Social e também agendar uma atividade que nós vamos fazer, que é uma palestra, em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de Sergipe, com a Universidade Federal de Sergipe, através do Departamento de Serviço Social, e que nós vamos tratar da reforma urbana e agrária e também da questão da criminalização dos movimentos sociais do campo. Então, dessa reunião saíram essas duas ações, a organização da Frente e também a organização dessa atividade em parceria com o Movimento Sem Terra. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Frente. Qual é o objetivo, a proposta dessa Frente como um todo? Quem é que vocês vão abranger? Quais são os territórios? Essa Frente foi uma criação daqui do Estado? Ela já é nacional? A Frente em Defesa do SUS e da Seguridade Social, ela faz parte daqui de Sergipe, da Frente Nacional, onde ela foi lançada ainda no final de junho, final de maio, início de junho, diante de todo o processo de desmonte das políticas sociais, principalmente da assistência social, promovido pelo atual presidente interino Michel Temer. A Seguridade Social é formada por três grandes políticas, a assistência social, previdência e a saúde. Então, o presidente interino tem promovido diversas ações que têm desmontado essa estrutura de seguridade social. No caso da assistência social, ele modificou o nome do Ministério do Desenvolvimento Social, unificou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e também, no caso da Previdência, ele tirou o INSS, o Instituto Nacional de Seguros Social, do Ministério da Previdência e colocou nesse novo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. E isso acabou meio que desorganizando toda a estrutura dessas três políticas. E no âmbito do SUS também vem sofrendo aí algumas séries de desmonte, principalmente da falta de financiamento. Então, a nível nacional, diversas entidades, como o Conselho Federal de Serviço Social, o Conselho Federal de Psicologia, diversos trabalhadores, como o Fórum Nacional dos Trabalhadores dos SUAS, diversas organizações, Fórum de Organização das Diversas Entidades dos Usuários, se unificaram e lançaram, no início de junho, essa Frente Nacional em Defesa do SUS e da Seguridade Social. E nós, os conselhos regionais, sobre a orientação, também no nosso Conselho Federal, estamos fazendo essas frentes nos nossos estados. Segipte foi criado semana passada, vai ter agora em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, então, diversos estados estão se organizando para fazer essa frente e que ela tem como objetivo não só organizar os trabalhadores dessas três políticas, assistência, previdência e saúde, mas também os usuários e a população. Falar o que é essa política, falar o que está acontecendo e defender. A gente deliberou que a primeira ação da Frente Estadual em Defesa do SUS e da Seguridade Social foi no ato, pela Jornada da Democracia, que aconteceu essa segunda-feira, onde nós participamos, levamos cartazes, faixas, balões com as nossas mensagens para a população em defesa da democracia e dos direitos sociais. E a próxima ação, nós vamos fazer reuniões nos oito territórios de Sergipe, que são as cidades polos. Nós vamos pegar as cidades polos do estado de Sergipe, nos oito territórios, justamente para fazer essas ações. Ou seja, as ações não ficarem apenas concentradas em Aracaju, mas elas serem descentralizadas. Assim como também nós vamos fazer em Aracaju, a assistência social de Aracaju, a política de assistência social e de saúde, ela está organizada em distritos. Então, nós vamos fazer palestras, atividades com a população, a comunidade, através desses distritos. Me diz uma coisa, você me falou aí de uma outra atividade, de um outro ponto, que foi resultado da reunião. Conta um pouquinho mais. Então, um dos objetivos do Fórum em Defesa das Políticas Públicas do CRES é a gente estar fazendo debates sobre as diversas políticas públicas. Nós começamos a primeira sobre assistência social. Nós convidamos uma ex-funcionária do Ministério da Assistência Social, que veio para cá para fazer esse debate conosco. E aí nós vamos fazer outras palestras e outras ações. Entre essas ações está a defesa da política agrária, da política urbana. Daí a gente fazer essa parceria com o Movimento Sem Terra. Porque um dos objetivos do Fórum de Políticas Públicas e da Democracia do Conselho é justamente poder dialogar com os movimentos sociais. É poder dialogar com os diversos sujeitos sociais que tem na nossa sociedade. Então, desde o lançamento, o Movimento Sem Terra estava presente, a Central Única dos Trabalhadores, o Conselho Regional de Psicologia. Então, é unificar todos esses sujeitos para estar mostrando para a população o que são essas políticas públicas. A gente percebe que as pessoas, às vezes, não conseguem compreender o que seriam as políticas públicas. E aí a gente lançou uma campanha, Política Pública é um Direito Seu, é um Direito Nosso. Ou seja, os direitos sociais, o direito à educação, a saúde, a assistência, a moradia, ele só se materializa através dessas políticas públicas. Então, por ser um espaço de atuação dos assistentes sociais, a gente promoveu e tem promovido essa campanha via o fórum. Então, daí essa ação com o Movimento Sem Terra e também com o Departamento de Serviço Social, do curso de serviço social da Universidade Federal de Sergipe. Já tem previsão aí para uma segunda reunião, para um segundo encontro? Já tem aí atividades planejadas? Então, a gente pretende, na próxima semana, fazer uma reunião da Frente de Indefesa do SUS e da Seguridade Social, justamente para traçar aí com os sujeitos que estão compondo a Frente. A Frente da Seguridade Social, ela é hoje composta pelo CRES, composta pelo CRP, Conselho de Psicologia, o Sindicato de Psicologia dos Psicólogos, a UAB está participando, o Movimento de Direitos Humanos, o Grupo de Ações Sociais que trabalham no INSS e diversas outras, a Central Única dos Trabalhadores e outras instituições e organizações que estão participando. Então, nós vamos se reunir na próxima semana para traçar como vai ser esse calendário para visitar as cidades do interior, para visitar as cidades dos territórios. Então, na próxima semana, provavelmente na próxima quinta-feira, nós vamos fazer essa reunião com esses atores sociais que estão construindo a Frente em Defesa do SUS e da Seguridade Social. Então, a expectativa é que com a ajuda dessas entidades, dessas organizações, muito venha a ser feita. Isso. O objetivo é unificar todos os trabalhadores em defesa dessas políticas e em defesa, inclusive, desses direitos sociais que estão sendo desmontados e entendendo que não é só a assistência, a previdência e a saúde que têm passado por esse processo de desmonte, mas uma série de outras políticas. O trabalhador do campo, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a educação tem sido muito atingida. E é bom a gente dizer que não só hoje em Segipte existe a Frente de Seguridade Social, existe também a Frente em Defesa da Educação, que tem o pessoal do Sintese à frente, da coordenação da Frente, outras frentes têm sido criadas, não só para resistir a esse momento de desmonte dos direitos sociais e de ataque à nossa democracia, mas também para que a gente possa intervir a nível nacional e a nível local, fazendo esse debate de ampliar as políticas públicas com financiamento, com mais recursos, para que essas políticas cheguem à população mais vulnerável do nosso Estado. E, Tana Mara, nosso muito obrigado. Nós, do Conselho Regional de Serviço Social e da Frente em Defesa da Educação e da Seguridade Social, aqui agradece pelo espaço da TV Alese e pelo interesse que a TV Alese tem tido pelas ações desenvolvidas pelo Conselho Regional de Serviço Social. Nosso muito obrigado. E que possamos fazer aí novas entrevistas para divulgar ainda mais as ações do Fórum e também da Frente. Nosso muito obrigado novamente. E você acabou de conferir um pouquinho sobre o resultado da primeira reunião do Fórum em Defesa das Políticas Públicas e da Democracia, criado pelo Conselho Regional do Serviço Social. Há seis anos, Sergipe recebia a notícia do tombamento da Praça São Francisco pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Para comemorar a data, a Comissão Gestora da Praça São Francisco realizará uma série de atividades culturais entre os dias 29 de julho a 26 de agosto. Debates, oficinas e exposições farão parte das comemorações do sexto aniversário. A gente fica por aqui em mais uma edição do Jornal da Alese Especial. Até a próxima! Música Música Legenda Adriana Zanotto